O Metrópolis, entrevista com a participação do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, pasta que está agora em evidência, em foco com o programa Voa Brasil. Ministro, primeiro, muito obrigada pela participação aqui com a gente. É muito importante, tanto para o Metrópolis, quanto para quem nos assiste, para quem nos lê, entender um pouquinho mais, tanto do funcionamento do Ministério, quanto do programa Voa Brasil, que eu acho que o que tem de gente curiosa para saber do programa não está escrito. Olha, primeiro, quero lhe parabenizar pelo programa, pela audiência. É um privilégio poder conversar um pouco com vocês que fazem o Metrópolis. É da alegria de poder ter anunciado o programa Voa Brasil. É um programa que foi construído através de muito diálogo com o Ministério da Previdência, com as companhias aéreas do Brasil. É um programa que não se tem um real de recursos públicos. Em algum momento saíram algumas matérias que geravam dúvidas sobre isso. É um programa que a gente construiu conjuntamente, de maneira coletiva, para que a gente pudesse incluir brasileiros que não viajam hoje pelo Brasil, não viajaram nesses últimos 12 meses, 5 anos, 10 anos. Você tem uma ideia, Neila? É o primeiro programa de inclusão social no Brasil, que a gente está trabalhando, a primeira fase do programa foram 23 milhões de aposentados, para todos os aposentados do INSS que não tenham viajado nos 12 meses. Então, isso a gente espera incluir milhares de brasileiros viajando pelo Brasil. O que é que isso significa? Incluir o brasileiro que não viaja a passar a viajar. Então, nós identificamos nesse primeiro momento o público de aposentados, porque muitas vezes são aqueles que têm mais tempo e têm agenda disponível. A gente criou o site, que é o gov.br barra voabrasil. O aposentado vai lá, ele entra no site, e a partir daí esse site direciona para as companhias aéreas, para ver qual é o destino que ele quer viajar. Então, o que a gente está pedindo é para os passageiros, os futuros viajantes, comprarem as passagens com mais antecedência, para que ele possa fazer uma viagem planejada. E eu tenho recebido muitos depoimentos. Eu recebi um depoimento de um senhor, que o neto dele está em São Paulo, por exemplo, há mais de 10 anos. Ele só foi uma vez e está há mais de 5 anos que não vê o neto. Então, ele comprou uma passagem para ver o neto e matar a saudade. Reencontrar a família. Então, além de reencontrar a família nele, a gente vai estimular o turismo de lazer, o turismo de negócio, porque a cada 4 turistas que chegam em uma cidade, é um emprego que é gerado. E eu sou um defensor da geração de emprego e renda no Brasil, que para mim é o maior programa social, é levar, é dar dignidade às pessoas com a oportunidade de trabalho. Então, o Voa Brasil, além de ter esse olhar social de inclusão, a gente vai ter também um olhar para a geração de emprego e renda no país. Ministro, é claro que não há projeto, não há programa de governo que não leve crítica. A gente está afadada a ouvir as críticas. E a gente escuta muito falar que o Voa Brasil é um programa populista, que, de fato, não está querendo ajudar as pessoas, por conta de ter um nicho muito pequeno. foram, assim, idosos, aposentados do INSS e que não viajaram nos últimos 12 meses. Ou seja, eu sou uma aposentada e eu não viajei nos últimos 12 meses e também não vou poder mais viajar durante esse ano se eu quiser comprar uma passagem, por exemplo, no ano que vem. A crítica é que é um programa apenas populista, para que o governo possa aí aparecer mais na mídia, fazer o seu nome, subir a popularidade do presidente Lula. Já ouviu essa crítica? Olha, já ouvi essa crítica, como também já ouvi e li alguns fake news. Eu sou de uma geração que tem que conviver com a crítica, né? Eu acho que são as diferenças que constroem as convergências. E o Brasil nunca precisou tanto de convergência como a gente está precisando nesse momento. Eu acho que é hora de unidade nacional para esse país voltar a crescer e gerar oportunidades para o nosso povo. Eu acho que a sociedade está cansada de briga, de arenga, de confusão, de tensionamento. As pessoas querem paz institucional e querem oportunidade para poder ser feliz e poder construir a sua família e ter a sua vida profissional. Por que é que eu estou colocando isso? Porque a crítica faz parte do processo. O que nós estamos fazendo é uma ação, na minha avaliação, importante, de incluir pessoas que não viajam, ou não viajaram nesses últimos anos, incluindo a aviação brasileira. Ou seja, é melhor dar um passo à frente com algo concreto que estimule a inclusão social na aviação, ou a gente ficar parado. Eu sou da tese que é melhor você dar um passo. Até porque qualquer passagem, 10 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, que foram vendidas pelo Voa Brasil, já valeu a pena. Porque a gente já incluiu brasileiros que não viajavam. Então, eu sou muito tranquilo em relação à crítica, às dificuldades. Faz parte, a gente vive num Brasil polarizado, é da democracia, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu tenho certeza que o bem que a gente está fazendo é um bem importante, de levar muita gente a voltar a viajar pelo Brasil. E essa é a primeira fase. A gente espera, no próximo ano, no início do segundo semestre, a gente lançar a segunda fase do Voa Brasil, incluindo alunos do ProUni, alunos do FIES, estamos avaliando o Pronatec, entre outros setores estudantis do Brasil, para ver o que a gente pode ofertar de passagem para que esse estudante, para que esse jovem, ele possa viajar, ou fazer um turismo, ou também fazer um curso, ou fazer um concurso público em outros estados. Eu acho que tudo isso vai cada vez mais, incluindo brasileiros, a viajarem pelo Brasil. E é o que está acontecendo. Com a redução do preço da passagem, com a redução do QAV, com o fortalecimento da aviação, só no ano de 2023, em relação a 2022, nós tivemos, Neila, um crescimento em 15% na aviação do país. Foram mais de 14 milhões de passageiros viajando a mais no Brasil. Muita coisa. Muita coisa. E esses seis primeiros meses do ano agora, nós já tivemos um crescimento em quase 5% na aviação do país. Então, isso, eu não tenho dúvida que no governo do presidente Lula, nós teremos, nós sairemos de 98 milhões para quase 140 milhões de passageiros. A gente vai incluir na aviação do país 40 milhões de passageiros e programas como esse, de inclusão social, vão fortalecendo cada vez mais a cadeia da aviação no país. Agora, a minha pergunta sai um pouquinho do tema, mas acho que vale a pena a gente falar, porque muita gente está interessada em saber o valor de passagem. A gente viu um aumento substancial aí no valor das passagens nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. E muita gente vem reclamando que nesse último ano aumentou ainda mais. Existe a possibilidade da redução do valor das passagens ou isso não é cogitado no momento? Olha, a gente tem se esforçado bastante. Você sabe que o governo brasileiro, ele não pode chegar e fazer uma intervenção nas companhias aéreas, até pelo livre mercado. A gente tem que respeitar o que as companhias aéreas praticam. O que a gente tem trabalhado é para poder não aceitar preços abusivos. E eu tenho trabalhado muito ao lado de toda a nossa equipe no Ministério para fazer, Neila, com que as pessoas possam viajar, como nos Estados Unidos e na Europa, entre outros países, com planejamento e mais antecedência. Se eu quiser, por exemplo, pegar um voo para amanhã, Brasília, São Paulo, esse voo vai estar R$ 1.800, R$ 2.000. Mas se eu quiser comprar esse voo para dezembro, para novembro, para janeiro, esse voo pode estar em torno de R$ 700, R$ 800, R$ 900. Da mesma forma para Pernambuco. Se eu quiser ir amanhã, vai estar R$ 1.600. Se eu quiser ir para o final do ano, eu vou comprar R$ 400, R$ 500, R$ 600. Mudar um pouco a cultura do brasileiro. Exatamente. Por que eu estou trabalhando nisso? Porque a gente precisa incutir na cultura do brasileiro, como tão bem você disse, a necessidade de você poder se planejar mais para viajar pelo Brasil e para o mundo. Então, esse é um trabalho de sensibilização que a gente está conversando com a sociedade brasileira. O que é que o governo está fazendo que nos compete objetivamente? Primeiro, para você ter uma ideia, nesses últimos 20 anos, nunca houve uma agenda de crédito da aviação no país. Enquanto os Estados Unidos, a Europa, países, por exemplo, como a Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, sempre estimularam muito a aviação, tanto com recursos como também com agenda de crédito. Eu pergunto a você, o que é que teve de agenda de crédito hoje para o setor da aviação brasileira? Nada. O setor do agronegócio, ele pode ir lá, poder pegar o seguro safra, ou pode ir ao BNDES, pegar recursos para poder comprar máquinas e investimentos. O setor da construção civil, você tem vários programas de crédito que ajudam no fortalecimento da construção civil, que é importante e é legítimo. Quanto mais crédito, mais anima a economia brasileira. Em relação à aviação, nunca teve nada em relação a crédito no país. A gente construiu, pela primeira vez na história, uma agenda de crédito na ordem de 5 bilhões de reais, ao lado do ministro Fernando Haddad, do ministro Rui Costa na Casa Civil, do BNDES, ao lado do Congresso Nacional. Então, as aéreas vão poder disponibilizar desse crédito, que não é dado, é emprestado, mas é uma agenda de crédito, que essas companhias vão poder comprar mais aviões, poder requalificar a frota. Por exemplo, a gente hoje tem 20 aeronaves de uma companhia aérea que não estão viajando pelo Brasil, porque não tem crédito para poder fazer a manutenção de um avião. Até porque cada motor que precisa ser recuperado é em torno de 50 milhões de reais. Você tem uma ideia, porque tudo é dolarizado na aviação. Então, a gente está fazendo esse esforço dessa agenda de crédito. Segundo ponto, em relação ao combustível da aviação. Em torno de 35% a 40% do custo do avião é QAV, é combustível. Então, a gente está trabalhando para reduzir o QAV, ao lado da Petrobras e ao lado do Ministério das Minas e Energia. Nesse ano de 2023 até junho, houve uma redução no QAV, que é o combustível da aviação, em 22%. Então, isso termina reduzindo o custo da passagem. E quando você pega o valor globalizado das passagens, de maio de 2023 a maio de 2024, nós tivemos uma redução no valor global das passagens no Brasil em torno de 8%. Então, a passagem está abaixando. Agora, trechos como São Paulo-Brasília, Brasília-Rio, esses destinos sempre mais procurados, houve uma redução de 1,5% a 2%. Mas a gente está perseguindo essa agenda. Crédito, redução do QAV, redução da judicialização, e fortalecer as companhias aéreas com mais voos, estimulando o crescimento da aviação e também fazendo com que essas aéreas possam comprar mais voos, mais aviões. E nesse segundo semestre, vou lhe dar um spoiler aqui, a gente espera que as companhias aéreas do Brasil possam comprar mais de 50 novos aviões. Então, isso vai ser muito importante para o fortalecimento da aviação brasileira e, sobretudo, para a aviação regional, que hoje é uma prioridade nossa e do presidente Lula levar mais voos para muitas regiões hoje do Brasil que não recebem voos comerciais. Essa liberação de crédito já está funcionando? Ainda não. Ela já foi aprovada no Senado, ela já foi validada pelo BNDES. A gente está esperando agora, nesse mês de agosto, a aprovação na Câmara. Essa agenda de crédito foi construída entre o Congresso, o BNDES, ministérios e companhias aéreas. A gente espera que agora, no mês de agosto, a gente consiga avançar nessa pauta. Bom, falando sobre os lugares nos aviões, nos assentos, a companhia aérea vai disponibilizar, não é que vai disponibilizar, são assentos que já estariam vagos para essas passagens, certo? Agora, a gente vem falando que as empresas aéreas reclamavam de baixa lucratividade. Isso não pode atrapalhar? De que forma isso vai beneficiar as companhias aéreas? Qual foi o acordo? Olha, a gente está trabalhando para que elas possam se viabilizar com crédito. Esse crédito, elas vão qualificar mais os nossos pilotos, aeromoças, os funcionários, os colaboradores das companhias. Eles vão poder comprar novos aviões, eles vão recuperar aviões existentes e tem um compromisso. E a gente vai monitorar isso através da ANAC, cada vez mais e melhorando o serviço à população. A gente está tendo um olhar tanto para o atendimento das companhias aéreas para o cliente, como também a gente criou um grande grupo formado pelo Ministério, pela ANAC, pela ABR, que é a Associação Brasileira dos Aeroportos Privados, Concessionários. Você tem uma ideia hoje dos 100% da aviação civil brasileira, 95% dos nossos aeroportos são concessionários, ou seja, é da iniciativa privada. Então a gente está trabalhando para cada vez mais os investimentos acontecerem nesses aeroportos, mas sobretudo que esses aeroportos possam cada vez mais receber melhor os passageiros que viajam pelo Brasil. E vou lhe dar uma notícia. Ontem eu falava com o presidente Lula, nós vamos ainda nesse segundo semestre anunciar 35 novos aeroportos no Brasil, novos e aeroportos requalificados. Por exemplo, aeroportos que estão há um ano, dois anos em obra, a gente vai fazer as entregas. Recentemente nós entregamos quatro aeroportos novos, recuperados, requalificados, que vão, além de melhorar o atendimento, vão aumentar a sua capacidade de receber passageiros no estado do Mato Grosso. E é assim que a gente vai nesse segundo semestre. A nossa meta é em torno de 50 novos aeroportos requalificados, ou aeroportos que não existem serão anunciados. Eu estou muito animado, estamos trabalhando muito e espero que a gente possa dar a nossa colaboração à aviação no país. Existe uma fiscalização desses assentos que vão ser disponibilizados para o programa Voa Brasil? Existe, a gente está monitorando através da ANAC, através da própria Secretaria Nacional. Esse programa vai atender 23 milhões de passageiros que estão ofertados. Não quer dizer que vai dar os 23, pode dar 3 milhões, 5 milhões, 200 mil, 300 mil. Depende muito dessa procura e da capacidade do aposentado viajar. A gente vai fazer o monitoramento, a fiscalização. Dos 23 milhões, já foram disponibilizados 3 milhões de passagens. Já estão ofertadas pelas companhias aéreas. E digamos, olha, vendeu 3 milhões, automaticamente as aéreas já botam mais 2, mais 3, vai depender muito da demanda. E a gente está trabalhando para divulgar o programa, as companhias aéreas também. A BASE, tivemos uma reunião que é a Associação Brasileira das Agências de Viagens, que são mais de 2.200 no Brasil, que querem divulgar o programa, que estão estimuladas com isso. Então, eu acho que é isso. Quanto mais brasileiros viajando, melhor. Nós estamos falando em felicidade e estamos falando de oportunidade de crescimento para o país. Bom, completamos ontem uma semana de programa Voa Brasil. E algumas pessoas estão criticando e dizendo que houve uma baixa adesão. Mas antes de defender o programa ou de defender o Ministério, vale explicar que como o Voa Brasil é destinado principalmente aos aposentados do INSS, é um público bastante restrito e que tem dificuldade também de acessar plataformas e páginas da internet. A gente também pode atribuir a isso a dificuldade da compra das passagens e a baixa adesão? Olha, nós tivemos já 70 mil acessos e em torno de 3 mil passagens foram vendidas. Eu acho que tem uma música que eu gosto muito, que é lá do Flávio José do Nordeste. E ele diz, em algum momento da música, ele diz, toda caminhada começa com o primeiro passo. E o que nós fizemos foi dar esse primeiro passo. É um trabalho de equipe, é um trabalho de divulgação, é um trabalho de venda. Muita gente ainda está testando, será que é verdade? Será que procede? Será que é isso mesmo? Então a gente está devagarzinho trabalhando para que esse programa seja divulgado e as pessoas possam viajar. Se a gente vender 10, 15, 20, 30 mil, 50 mil passagens, 50 mil aposentados que não viajavam, já viajando, eu já vou estar feliz porque é um programa que a gente só está fazendo o bem ao Brasil e o bem àqueles que não tinham oportunidade de viajar. Porque é muito fácil a crítica, né? A crítica é inerente, muitas vezes, ao ser humano. Muitas vezes as pessoas preferem a crítica do que a construção. Mas nós estamos construindo, sobretudo, com aqueles que acreditam no Brasil. Agora, ministro, eu vou, para a gente encerrar a nossa entrevista, se me permite, eu vou sair um pouquinho do assunto Voa Brasil e vou puxar um gancho que o senhor mesmo falou. O senhor disse que é um momento de apaziguar os ânimos e de paz aqui, principalmente na Esplanada, aqui em Brasília. O senhor que já foi deputado, que é deputado, está licenciado aí como ministro, vê uma necessidade de acordo entre o governo federal e Congresso Nacional para aprovação de medidas. A gente tem um segundo semestre agora de eleição, eleições municipais. Muitos parlamentares vão ficar nas suas bases e já escutamos falar que vai ter dificuldade para o governo aprovar algumas medidas importantes lá no Congresso. Como deputado e agora como ministro, o senhor vê esse acordo aí possível? Sem dúvida. Primeiro é importante registrar que hoje nós estamos vivendo no Brasil, diferente do governo passado, o governo do Cercadinho, é uma paz institucional. A gente hoje tem uma paz no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, num diálogo com a imprensa brasileira, que é muito importante a imprensa poder ter e exercer diariamente a democracia. Eu acho que hoje a gente vive esse ambiente de paz institucional. O governo até hoje, todas as matérias importantes, a exemplo da tributária, a exemplo do CAF, a exemplo do Pé de Meia, é exemplo de muitas medidas provisórias que chegaram. Nós tivemos a aprovação dos principais projetos de interesse do governo. Teve algumas pautas de costume que não era pauta do governo, mas em algum momento foi colocado achando que era. Não. O governo priorizou, como vai priorizar em 2024, a pauta econômica, cada vez mais distante dessa pauta de costumes. E eu estou muito confiante que a gente possa ter, ao longo desse segundo semestre, a aprovação dessas, de algumas matérias. Naturalmente, o maior volume será a partir de outubro, novembro, passando o segundo turno. Mas, assim, eu acho que o debate, a discussão, o tensionamento, isso faz parte. É assim no Brasil e é assim no mundo. Em alguns parlamentos, a discussão do executivo contra o legislativo é muito maior do que a gente vê no Brasil. É só você pegar o parlamento inglês, o parlamento espanhol, o parlamento francês. Às vezes, é um tensionamento muito maior do que a gente vê aqui. Mas eu acho que a gente tende a cada vez mais ampliar o diálogo. Eu acho que é muito importante que o governo possa exercer cada vez mais o diálogo com o Congresso. Eu estou ministro, mas eu tenho cumprido um papel dentro do parlamento, como deputado federal. Estamos no sexto mandato parlamentar. Comecei muito novinho ainda, como vereador do Recife. Depois fui três vezes deputado estadual. Tive o privilégio de poder ser secretário de Eduardo Campos, de Estado. E agora, no segundo mandato de federal. Por que eu estou colocando isso? Porque o parlamento brasileiro, ele precisa ser cuidado, precisa ser preservado. E ali é um reflexo da sociedade brasileira. Quanto mais o governo dialogar, quem vai ganhar o final é o povo brasileiro. Maravilha. E a gente continua acompanhando. Eu, principalmente, Congresso Nacional e Executivo. Obrigada pela participação, ministro. Vida, parabéns pelo programa, pela audiência. E sempre que convidado, nós estaremos à disposição. Obrigada. Vamos trabalhar muito, se Deus quiser. E a gente acompanha. Muito bem. E eu espero vocês depois. Até mais. Tchau. 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 Tchau.